Oi, olá, olá! Gente, tô aqui no KK Modas. A gente vai filmar PMG, Moda Padrão, alguma coisa de plus size. Depois eu vou lá na Rica Plus também fazer o vídeo só plus size, tá, gente? O endereço do KK tá aqui, fica na Feirinha da Concórdia. Esse número 93 é pelo Largo da Concórdia, porque se você vier pelo Metrobras, é na frente do Metrobras, né? Rua do Gasômetro, 873. E tem umas 3, 4 entradas, todo mundo sabe como entrar na Feirinha da Concórdia. É só você se informar. Corredor Q, Box 52, tá? Aqui a loja. Instagram, ele tem Instagram, entre no Instagram dele. Arroba. Vá aí, KK. Oi, KK. Oi, 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 meus amores. Oi, olá, olá. Os Instagrams agora aumentou mais um, agora é arroba underline KK Modas, arroba João KK e arroba Rica, é, e arroba Maison Rica Plus Rica com 2K. Acessa que vai ter, já tem muita novidade no vídeo, já tem muita novidade no Instagram, já tem bastante novidade. E essa semana nós vamos estar postando também as novidades no padrão em fotos. Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, pra só tocar o dedinho lá e já chegar em qualquer Instagram que vocês quiserem entrar do KK. E o meu também, né, gente? Com certeza, com certeza. Gente, meu celular quebrou, por isso que eu não postei Instagram esses dias, mas já tô me organizando pra isso, tá? Me sigam no Instagram. Me sigam, gente, e me sigam também, é arroba João KK. Gente, que coisas lindas, olha isso. Linda, linda, linda. Vamos começar com os manequins, eu já mostrando aqui. Você que sabe. Vamos lá, vamos pros manequins, porque eu gosto é assim. O Brasil não entende nada. É, é. Não vai entender nada, ninguém vai entender nada. Olha isso, gente. Amores da minha vida. Eu vou ficar aqui no meio do caminho, eu vou ficar no meio do caminho. Amores da minha vida, olha isso aqui. É linho, linho, linho com várias cores. O preto, preto, branco, aquela cor no cru mesmo, né? Cor de palha, linho. Todas do P, M, G e GG, tá? É um corte mais diferenciado, com bolso, botões. Pode abrir aqui. Alça larga. Casa caseada. Isso. Uma alcinha mais larga. É linho, linho, que tá super em alta. Linho, gente. Linho. Quanto? R$38,00 e R$35,00 no atacado. Certo. Isso. Shortinhos? Shortinhos. R$35,00 no atacado, do P ao GG. Ele tá faltando o lacinho, ele vem acompanhando. Ah, vem o lacinho? Será que já custaram aqui? Mesmo sem o lacinho, dá uma graça. Ele é bonito, né? É. Olha essas listas. É maravilhoso. Lindo, do P ao GG. Nós temos mais cores dele também. Ele vai falar o preço. Enquanto isso, eu já vou mostrando esse macacão. Nós temos cores dele também. Preto com branco, branco com preto. Certo. Valor? R$35,00 já no atacado. R$35,00 no atacado. Ótimo, maravilhoso. Olha isso. Olha esse macacão com essa fenda dos dois lados, gente. Um crepe de seda. Várias cores. Crepe de seda, várias cores. Olha isso. P, M, G. Aham. É P, M, G e GG. É uma finíssima, transpassada. Com ajuste, tá? Com ajuste, bolso. E... O forrinho é tipo shortinho. É tipo shortinho, tem o forrinho, ó. É, tipo shortinho. Da cor do tecido. Da cor do tecido. Aí ele tem um recorte, que quando chega aqui, abre a fenda maravilhosa. Fica lindo. Dá aquele balanço ao andar. Ele fica... Fica. Esplêndido. Esplêndido. Tem outras cores dele? Tem, tem. Tem nos fundos azul, preto, branco e essa cor. E tá quanto, Cacá? Ele é R$55,00. Ai, que barato, meu Deus. R$55,00 no atacado e R$60,00 no varejo. Gente, olha esse tecido. Não, olha o material. É, isso que eu ia mostrar. A gente tem uma cidoria, né? É. Tudo que eu vou falar, ele também vai falar junto. Olha, gente, olha isso. Coisa muito fina mesmo, gente. Muito, muito, muito. Muito chique. Olha, esse short, reposição. Ele voltou de novo. Ele é maravilhoso. Tem cinco cores desse short. O branco dele, ele tem essa... Essa... Ela é linda, 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 linda. Quanto tá o shortinho? O shortinho é R$35,00, amor. R$35,00. Olha as costas. Ai, tomei um choque. Choque? Não, mas foi choque do próprio... Ah, entendi. Que susto pegar. Era onde ela ia pra pegadinha. Não, sabe quando você dobra o dedo e dá um choquezinho? Olha as costas dessa blusa, Sam. Valeu, a gente tá feito cascada. Não tem pra ninguém, ninguém tem esse modelo, gente. Olha isso. P, M e G. Olha essa blusa. Olha a manga. Qual tecido é? É uma seda. É uma seda, é. E dela também tem cores, tá? Preta, branca, creme. Bolas, gente. Transfantada na frente. Nossa, tá linda, 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 linda. Lindo demais, né? Lindo. Que diria que ia usar tanta bola, né? Bola com isso, bola com couro, bola com... E foi uma tendência que começou agora, pouco. Porque a gente sabia que ia entrar lavanda. Não. Não. Não, desde quando tava lavanda? Na, na, na... São Paulo com a Chuíque, o que que era? No, 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 no festival de moda de Paris do ano passado, ele já tinha postado que ia ser bola com liça, bola com flores. Ah, tá. Ninguém entendia nada. E o que eu falei? Falei, nossa. Bola com liças? E hoje eles realmente arrasaram na... É, tanto que o Cacá tem várias peças aqui com bola, tá? A gente vai mostrar outras durante o vídeo. Aqui um lindo, já gravou com ele. É. Olha essa pantacour, ela é de linho também, estampada, né? É difícil ter essas estampas, não tem isso aí, pra gente. Não tem, é só aqui no Cacá Moda, os tamanhos padrões PMG. É linho, Cacá. É linho. Linho estampado, realmente, não tem. Isso. Linho a gente vê listado, vê de uma cor só. Exatamente, exatamente. Mas estampa é linho? E aquela blusinha ali, linda, ela tem na cor goiaba. Pensa aí ver o que ela tem. Hoje ela tem só pegadinha. Peraí, gente, que aconteceu bastante gente aqui com a minha câmera, peraí. Pronto, a blusinha. Ela tem nas cores branca, preta, azul. E aquela cor goiaba, ela vai do P ao GG também. Linda, ela tem um traimento maravilhoso, tem aquele pinçadinho na alça, na gola e tem laço. Quanto? Ela é de 35 reais. 35. 35 reais. Olha isso. Agora vamos pras blusinhas. Porque novidades é o que tem. Eu até vou tirar o O, vou tirar o lençol de cima. Opa, caiu uma blusinha. Ah. Caiu uma blusinha. Tá. E eu pisava em cima. Meus amores, olha isso aqui. Olha essa blusa do P ao G. Sério. Olha esse tecido. Nossa, que maciez, né? Você tinha aveludado um veludinho. É, uma textura de seda também. Olha, essa blusa, o caimento dela com esses babacos. Olha a parte de trás. Ela tem esse botãozinho aqui, olha. Olha isso. Cadê? Aqui, ó. Ah, na gorilha. É do lado. É do lado. Até eu me assustei. Eu falei, qual a cabeça que vai passar aqui, gente? Ah, tá. Que eu não tinha visto. Ah, entendi. Linda. Você botou a do ladinho. Exatamente. Que gracinha. Olha o detalhezinho aqui do nó. Nozinho, muito em alta. Super, super, super em alta. Tá? R$35,00 no atacado. PMG, né? P-M-I-G. A cor é só essa ou tem mais cores? Não, não, não. Tem outras cores. Tem outras cores. Tem outras cores. Ô, Má, dá esse pacotinho aí, paixão, por favor. É isso mesmo. Gente, olha as cores que ela tem. Ai, olha a rosa. Que linda. No lilás, que agora é lavanda. Azul com vermelho. Azul com creme, que é a mesma cor. Vermelho. Olha isso. Muitas cores essa porra. Muitas, 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 muitas. R$35,00, meus amores. No atacado. PMG, isso. PMG. Atécado aqui no carcaço, são seis peças, tá, gente? Aceita cartão. Aceitamos. Aceita crédito. Nós podemos negociar, é assim. No cartão, um valor, e no dinheiro, outro. Eu sempre concedo desconto melhor no dinheiro. No cartão, eu não consigo fazer desconto. E tem um acréscimozinho no cartão. Não só o cacá, gente. O braço inteiro é assim. Outra coisa, gente. Cacá abre? Gente, aqui a Cacá Modas do Corredor, que a gente abre 15 para as seis. A gente já tá aqui. 5h45, nós já estamos aqui. A Rica Plus, a Maison, que é só para plus size, é a partir das seis horas. Seis e meia, eu já estou lá abrindo. Seis e meia. Ele é um dos únicos, gente, que abre esse horário lá em cima. O pessoal abre às sete, né? Mas assim, a partir desse mês agora, eu vou tentar chegar lá às seis horas. Gente, a feirinha abre às cinco, né? Às cinco. Isso. Você pode entrar na feirinha, tem algumas bancas já abertas. Isso. Agora, a maioria aqui embaixo, abre uma seis? Abre a... Não. A maioria seis, aí tem gente seis e meia, sete horas. E lá em cima, mais ou menos sete. É, mas a Rica Plus já tá aberta. Certo, gente. Não esquenta, porque lá a gente já tá aberta seis horas. Certo. Tá? Agora vamos começar por essa, que essa você já tinha gravado? Já tinha. Maravilhosa. Maravilhosa. Gente, PMGGG. Caimento dela, ela é forrada. É, ela é tipo uma sobreposição, né? Isso. Na parte da frente. Branca, preta, azul, creme. É, olha essa florzinha. Ai, que coisa linda. Linda, né? É um crepe. E a manga, que essa manguinha tá super linda. Sino, né? Todo mundo gosta quando eu faço isso e todo mundo pede. É. Mangacino. Olha, aqui ela é tipo de princesa. Aí vem esse sino. Olha o caimento. Linda, 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 linda. Crepe. Essa daqui voltou de novo. Olha o lanche. Olha, gente, pra quem tá agora com formatura, com festas, com eventos mais chiques, olha essa coisa, o detalhe dela. Deixa eu segurar de um lado, deixa eu segurar do outro. Olha isso, gente. Super chique, né? Isso. Eu tô mostrando a branca, gente, mas tem preta. Segura assim, cacada, gente. Tem preta, tem azul. Tem preta, tem azul. PNG. E ela tem uma elasticidade, ela é aderente ao porco. Tem, tem, tem. Aqui não é viscose, não, tá? É. Mostra aí, Cacá. Deixa eu com um pouquinho aí. Olha isso. Olha, olha. Ela é aderente. Isso, ela é aderente. Ela veste super bem, mas também, meu amor, olha a qualidade disso. Olha a qualidade dessa blusa. Aham. Maravilhosa. E tem o botãozinho nas costas. Aham. Tá? Vamos pra próxima. Cacá, estamos a 12 minutos. Sério? Então vamos correr com o tempo. Vamos fazer dois vídeos? Vamos tentar fazer um. Tá. Vamos tentar fazer um, gente. Gente, essa reposição, ela tem nas cores branca, preta. Olha essa, que linda. Tem na Lilás também, que chegou. Esse detalhe aqui é o detalhe da manguinha. É raglan. Aham. Que vem com tudo. E esse bordado na gola, tá quanto ela, Cacá? Essa é de 35, varejo 38. E as pérolas? Olha, a pérola acompanha a cor do tecido. Ah, não. Tá? Agora a gente tá com infinidade. Eu tô com infinidade de cropped. Olha esse cropped, que coisa mais linda. Linda, linda. Bem cor do verão. Mangacino. Três oitavo. Né, Sininho? É. É, Sino. É, Mangacino, três oitavo. Mangacino, Mangaflare, né? A estampa super moderna, super moderna. E atrás? Atrás ele tem um detalhe. Olha, atrás é que é um luxo. Olha atrás como ele é. Atrás é que é o ouro. Aberto. Olha isso. As tirinhas. Isso. Gente, a estampa vira de frente de novo. Tecido. Tecido. Olha a estampa, gente. Gente, e essa eu consigo fazer 25 no atacado. Olha, as melancinhas. As melancinhas, gente. As melancinhas, uva. Ai, que gracinha. Tem flor. Super, super, super moderna. Tem flor, melancia e uva. Isso. Ah, que coisa. Só aqui na Cagamodas mesmo. Três botões chiquérrimos. Outros botões chiquérrimos. Tá? E as tirinhas pra amarrar. De amarrar nas costas. Pra o ombro não cair. Não cair. E outras cores? Tem, tem. Tem no azul, tem no amarelo, tem branco. E a estampa vai ser toda de melanciazinha? A estampa mesma, isso. Ah, que legal. Essa é aquela que tá no manequim, que eu já mostrei. Ela é linda, 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 linda. É igualzinha? Fundo branco. Igual, igual. Aquela é fundo creme, essa é branca. Fundo off e essa é fundo branca. Isso. Tô vendo que tem uma diferençazinha. Maravilhosa. Pequena diferença. Gente, essa daqui, olha essa gola, essa renda. Ela, na verdade, tem várias cores, só que essa é no crepe. Não é naquela malhinha, mas olha o detalhe dessa renda, desse gripe. É, muito linda. Encorpado, gente. Ô, Mar. E é bem grosso o tecido. É um crepe grosso. Grosso. Não tem transparência nenhuma, tá, gente? Isso. E acompanha a pérola, acompanha a cor do tecido. Quanto tá? Essa de R$35,00. R$35,00. Essas todas são R$35,00, Kaká? Todas R$35,00. Todas R$35,00 no atacado. Essa daqui é reposição, de novo. Só que ela não é ciganinha, não, tá? Ela é... Ela é raglan. Isso. Tem essa coleira. O caimento fica maravilhoso. A coleira de... O que é o nome mesmo, essas golas? Shocker. Shocker, é. É uma coleirinha shocker. Isso. Com pérolas. Cheia de pérolas. Olha que graça, gente. Maravilhosa. Tem outras cores dela? Tem. Eu tenho no azul bebê, que é lindo. Eu tenho no royal... O royal não, desculpa. Paté. Azul bebê. Azul bebê. Branca, preta, rosê. E lilás. E lilás. Que é a lavanda. Certo. Essa reposição, de novo, essa blusa é maravilhosa. Essa blusa, ela é boa, porque ela veste também um tamanho grande, porque ela é PMG, mas ela fica linda, 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 linda com esse. É, uma batinha, princê. Olha que graça. Toda plençada. Toda pérola acompanha a cor do tecido. E ela é um luxo. Olha essa blusa, gente. Ela é maravilhosa. Igual a Cacá Modas. Olha essa. O material, né? Olha essa. Toda, com esse tule, as manguinhas, com esse prinçado, e o formato aqui do peito, gente. Olha. É, esse que eu tava aqui com o dedinho. Exatamente. É o formatinho, pretinho. Olha. Eu não vou nem muito baixar meu pescoço, porque eu tô baixando, porque eu tô com papada, né? Não, meu amor. Obrigada. Eu vou fazer lipo. Eu vou fazer lipo de papada, Cacá. Eu vou fazer. Eu vou fazer água quente e colocar um paninho mesmo. Se mocha. Ah. Agora, gente, poá. Poá com bolinhas grandes. Voltou aquela ciganinha, que tem aquela rosa que tá ali. Não. Pode ser, porque aí... Ela voltou essa agora, o pesco dela tá de 28 no atacado, tá? Olha, em branca. Isso. Deixa eu mostrar agora. Mostrei no maniquim. Agora eu vou mostrar com detalhes aqui. Ciganinha. Cadê a golinha dela? Ciganinha. Ah, tá. A golinha dela também. Olha, gente. Linda, linda, linda. Olha como é a gola. Depois vem a manga. Aham. Com dois babadinhos. Perfeita. Pra mulheres de bom gosto. Crepe, muito bordadinho. Ó, que linda. Aham. Eu amo. Eu amo muito tudo isso. 35 também. Eu vou fazer igual o McDonald's. 35, né? 35. Qual que é uma? Não, 28 atacado. Ah, 28 atacado. Eu dei uma baixada nela. Ah, tá. É. Agora, olha essa. 28 atacado. Essa é uma gracinha, gente. Essa blusinha, ela é gracinha, porque ela tá tão baratinha. Ela é 25 reais agora só. E PMG, GG, com um corte maravilhoso. Corte maravilhoso. É um crepe que acompanha essas pérolazinhas. Cheia de detalhes. Isso. E o lacinho. Você sabe que pras minhas amigas e irmãs evangélicas, teve um congresso que elas fizeram todas com essa blusa. Só que mudou só a cor. Ela era fundo branco com as flores. Porque ela tem uma manguinha sobreposta. Isso. Com as flores e vinho. Ah, tá até ali. Má, puxa pra mim, por favor. Rapidinho. Ô, Má. Vamos mostrando outra enquanto isso. É, vamos mostrando outra. Que nós já estamos há 18 minutos. Olha essa. Puxa uma dessa cor branca aí. Da cor branquice. Olha essa. Essa é toda de renda, gente. Essa daqui é ótima, ótima. Pode deixar aí. Essa é maravilhosa, 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 maravilhosa. Com zíper nas costas. Pois não, Bió. Pode falar, meu amor. Porque aqui é propaganda e marketing. Olha, gente. Transparência nas costas. Gente, e não tem dificuldade de colocar no corpo, não. Não. Só fazer isso, só que meu corpo não vai dar. E ela também tem o recorte na frente, né? Tem o recorte. Aquele desenho. Aquele desenho. Isso. Olha lá, Elin. Olha lá o recortezinho. Gente, mas, Sani, mas grava de perto essa renda. Por favor. Grava de perto. Que coisa de mulher trilhardária. De mulher com cara de rica. Olha. Olha isso. Olha a manguinha. Pera aí, deixa eu pôr a mão aqui. Essa blusa é um sonho. A minha sobrinha ficou chiquérrima com ela. Não, eu tô pensando. Ah, entendi. Olha como que ela é a barrinha dela. Linda, né? É, muito bonita. Tem outras cores? Tem, tem a frita, tem a branca. Ah, que eu tava falando que o congresso foi com essa daqui e com uma saia bordô. Aham. O congresso que as irmãs fizeram. Ficou lindo, maravilhoso. Ficou lindo, né? Ficou lindo. Agora essa? Agora vamos pra essa. É, tá. É parecido, tá? Só que essa tem que usar com croppedzinho por baixo. Porque ela tem transparência. Isso, ela tem transparência. Zíper atrás, muita linda. Isso, zíper. Gente, é festival de cropped. 1954, tchau, gente. Beijos, beijos. Até o próximo. Um beijo, um beijo.